Nesta quarta-feira completa um ano do núcleo da Operação Ronda Maria da Penha aqui em Lauro de Freitas. A sede da instituição tem como objetivo prestar atendimento de fiscalização e orientação a ocorrências policiais que envolvem mulheres e violência doméstica. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que em 2018 mais de 500 mulheres foram agredidas a cada hora em todo o território brasileiro. O número alarmante também foi constatado pelo núcleo da Ronda que já assiste mais de 130 mulheres em toda a cidade. Nós estamos há um ano hoje, fazendo um ano hoje com a Ronda Maria da Penha e os resultados são alarmantes. Nós não pensaremos que iríamos trabalhar tanto. Tanto a Tenente Letrícia que abriu a Ronda Maria da Penha aqui e agora a Tenente Luana tendo todo esse trabalho e eficácia no serviço. Nós temos hoje 135 assistidas hoje, então é um número que preocupa a gente, é um número que deixa a gente cada vez mais em alerta. Mas assim, nós estamos conseguindo realmente todo esse esforço dos oficiais que estão à frente, da Tenente Luana, para dar essa assistência realmente que elas merecem, que elas precisam e reintegrar ela de volta à sociedade como um dever da Ronda Maria da Penha hoje, que é um dos carro-chefes, tanto da Polícia Militar, do nosso Comandante-Geral Coronel Anselmo e o Coronel Alfredo, que tanto briga para a gente dar essa atenção necessária à Ronda. Um dos maiores problemas enfrentados pela Ronda é o medo que a vítima tem em denunciar o agressor e não obter êxito. Mas a equipe está preparada para atender todo tipo de violência, como a física, moral, psicológica e sexual. E esses números só vêm crescendo, infelizmente. Mas, por outro lado, nós ficamos felizes, porque se estão crescendo, é porque as mulheres estão tendo coragem de ir à delegacia. Até porque a Ronda Maria da Penha só atende as mulheres vítimas de violência que realizam o boletim de ocorrência, que possuem a medida protetiva. Então, aquelas mulheres vítimas de violência que não têm a coragem de ir até a delegacia e solicitar a sua medida protetiva, a gente não tem como acolhê-las, como realizar esse atendimento que a Polícia Militar vem fazendo. Então, por um lado, nós ficamos tristes por ter aumentado o número, mas, por outro, de uma certa forma é bom porque as mulheres estão se encorajando muito mais e buscando sua liberdade, sua individualidade, sua independência financeira e emocional. Mesmo com um alto número de mulheres agredidas, a equipe que realiza o trabalho na cidade vem obtendo êxito ao coibir o agressor e evitar que mais danos sejam causados à vida da mulher. Quero agradecer a toda a equipe nossa que tem se dedicado muito nesse trabalho. Nós temos sido pioneiros nessa questão da mulher. Fomos o primeiro município a implantar a Secretaria de Política para as Mulheres do país em 2005. Depois implantamos aqui o Centro de Prevenção à Violência e às Mulheres, que é o Lélia Gonzalez, que está aqui já também há muitos anos. E foi feito logo depois da Secretaria de Política para as Mulheres. E também tivemos a oportunidade de implantar aqui na região metropolitana a primeira Ronda Maria da Penha. Para entrar em contato com a Ronda por meio da Secretaria Municipal de Política para Mulheres, o número é o 71-3288-1032.